Oi, no Awake! Hoje aqui para mais um vídeo de ciência para passar. Então, vamos lá! A poluição atmosférica tem ligação direta com a nossa saúde, uma vez que por causa de problemas respiratórios e até mesmo alguns tipos de câncer, por causa disso. Várias formas de diminuirmos esse tipo de poluição são possíveis. Entre as alternativas a baixo, justifique-as como verdadeiras ou falsas. Então, essa é a clássica questão de verdadeira ou falsa, ok? Uma questão simples. Só prestar atenção, pessoal. Então, vamos lá! Foca comigo! Maior rigor nas leis que rezem as instalações de fábricas e indústrias. Verdadeiro! Isso daí poderia ajudar, ok? Isso diminuiria muito, muito mesmo, a poluição. Teria um rigor maior nessas leis. Beleza? Vamos para a próxima. Diminuir a criação de áreas verdes na cidade. Falso! Isso prejudicaria, ok? O que são as áreas verdes, Wake? É uma área que vão lá e pintam de verde, o prédio tudo verde, tudo verde lá? Não! As áreas verdes é onde que tem as árvores, beleza? Então, diminuir isso seria prejudicar e fazer a poluição crescer ainda mais. Então, isso não ajudaria. Pelo contrário. Vamos para a próxima. Melhorar o sistema de transporte coletivo para a diminuição de carros na rua. Verdadeiro! Pense comigo. Se menos pessoas usassem carros e usassem mais ônibus, a poluição iria diminuir muito, ok? Ficassem só os ônibus ali e os carros não estivessem. A poluição iria diminuir. Verdadeiro! Vamos para a próxima. Incentivar a criação de tecnologias menos poluentes. Verdadeiro! Isso ajuda muito. Por exemplo, vamos incentivar um carro elétrico que prejudica menos o meio ambiente. Ajuda bastante. Próximo. Manutenção dos veículos automotores. Verdadeiro! Ajuda muito também. Porque às vezes um carro, um carro mais desgastado, um carro que está em uma boa situação, não está com a sua revisão em dia, ele solta mais poluentes no ar. E isso é ruim. Mais poluição. Então, isso realmente ajudaria. Então é isso pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, deixem o seu like e até o próximo vídeo!